Olá pessoal, aqui é o Anderson. Eu vou mostrar pra vocês agora como eu vou fazer a sangria reversa. No caso, no meu freio traseiro. Eu já fiz esse procedimento no freio dianteiro. Aparentemente, tá funcionando tudo bem. A minha moto ainda não tá rodando, mas... Eu já resolvi fazer o sistema de freio. Pra ganhar um tempo enquanto eu aguardo outras coisas. Primeiramente, eu vou falar que eu acabei de adquirir esse sistema de flexível com malha de tecido. Flon revestido em aço da RCA. Produto com acabamento excelente. E o desempenho com certeza também vai ser melhorado. Agora voltando a sangria, o que você vai precisar é o fluido de freio adequado. Eu no caso tô usando um DOT4. Uma seringa grande, eu tô usando aqui uma de 60ml. E uma mangueira transparente que se encaixa com pressão no parafuso da sangria e no bico da seringa. A chave 8, que você vai usar pra fazer aqui na sangria. E no caso, seu sistema de freio em dia. Porque se você precisa trocar o seu fluido de freio, só vai valer a pena se realmente tiver em dia. Há retentores, tanto do cilindro MS quanto da pinça. Pastilhas. As conexões todas. Tudo aí vai. Bom, geralmente o pessoal enche o reservatório e vai bombando o freio até conseguir pressão, fazendo a sangria aos poucos. Eu vi esse procedimento, achei interessante. E vou repetir o que eu fiz na roda da frente e aqui na roda de trás. Certo? Primeiramente eu vou conectar a mangueira no parafuso da sangria, que no momento tá fechado. Ok? Vou retirar aqui o êmbolo da seringa. Vou conectar dessa mangueira aqui. De forma que ela não venha alazar o fluido. Certo? E eu vou encher a seringa por cima com o fluido. O importante do sistema de freio é você não deixar que ar penetre no sistema. Então eu vou fazer o possível para enviar o mínimo de ar no sistema adentro. Ok? Quando eu pressionar a seringa, o fluido vai percorrer o êmbolo que vai preencher e chegar até o reservatório. Bom, aqui eu já eliminei todo o ar que tinha na mangueira. Eu vou completar agora a seringa. Cuidado para não entornar. O importante é que você forre o chão. Eu estou usando aqui o jornal. Pode usar o mais sensacionalista que tiver na sua cidade. Bom, antes de começar a fazer a pressão aqui com a chave 8. Agora eu vou abrir o parafuso da sangria. Vou destravar. O que acontece? Que a partir de agora vai começar a entrar fluido para dentro do meu sistema de freio. Você já viu que já não está tendo resistência nenhuma para empurrar a seringa. O que significa que já está subindo lá. Inclusive já deu para ouvir ali um barulho. Então, cuidado, sem pressa. Esqueci até de um detalhe. É bom proteger aqui porque o fluido de freio não é bem corrosivo para pintura. É bom se eu tivesse feito isso antes, mas nunca é tarde. Tanto aqui, quanto a parte do motor. Depois de inchar um pouco o fluido do reservatório, eu vou evitar que venha amanchar o motor. Agora, com cuidado e aos poucos, eu vou injetando o fluido do sistema adentro. Toma cuidado de ficar observando o reservatório porque quando começar a subir fluido lá, você não deixa ele subir, ok? Bom, aqui eu estou tendo um retorno de ar do cilindro. Para mim não enverte esse ar. Deixa ele subir pelo cilindro. Então, vamos ver o sombini. Vamos ver o sombini. Vamos ver o sombini. Ok, o fluido já começou a aparecer